Este programa é oferecido por Igrejas Novas de Alegria. Olá e bem-vindo a mais um programa à Esperança. É sempre um prazer estar consigo e partilhar princípios e valores que nos ajudam na vida. Até ao dia é o tema da reflexão de hoje. Esta expressão, até ao dia, tem como base um versículo que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80. Uma referência a João Batista que diz o seguinte. E o menino crescia e se robustecia em espírito. E esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. As Escrituras relatam esta passagem de João Batista pelo deserto. Como um tempo de crescimento e desenvolvimento a todos os níveis. Até ao dia em que ele se mostraria a Israel. Este texto recorda-nos que há um tempo certo para todas as coisas. Para cada etapa nas nossas vidas há um tempo determinado. Muitas vezes sentimos-nos no deserto da vida, como João Batista estava. Temos desejos, sonhos, objetivos, mas ainda não chegamos lá. Queremos ir mais longe, experimentar algo novo, mas parece que está difícil de alcançar o que desejamos. Eu quero recordar-lhe hoje que há um tempo determinado para cada etapa na nossa vida. Há processos que precisamos de respeitar. Há atitudes que precisamos de desenvolver durante esses momentos. Hoje em dia, muitos querem tudo na vida. E de repente, sem respeitar, é os processos e os sacrifícios requeridos. Sem caminhada, sem passos dados. Imagina alguém querer ser um médico cirurgião sem estudar para isso. Gostaria de ser operado por alguém assim? Com certeza que não. Isto lembra-nos que há processos na vida que nós, de facto, precisamos de aprender a respeitar. E como aprendemos com João Batista, há um momento certo para cada etapa das nossas vidas. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. João Batista estava no deserto, dizem-nos as Escrituras. E deserto é um lugar árido, sem vida, sem sombra, terra seca ou areia, muito calor de dia e, às vezes, muito frio de noite. Deserto é lugar de animais perigosos e, por vezes, até de tempestades de areia. Mas é interessante perceber que João Batista, mesmo estando neste lugar agressivo e rude, ele crescia e se robustecia, ou seja, estava a tornar-se mais forte. Por vezes, há pessoas que, nos desertos da vida, se desorientam. Outras ficam cheias de ansiedade, desesperadas, sem perspetiva de futuro nenhum. Muitos não alcançam o que Deus tem para as suas vidas, porque desistem nos desertos da vida. E nós precisamos de aprender algo importante aqui. Enquanto esperamos que determinados acontecimentos surjam na nossa vida, enquanto esperamos que determinados sonhos se cumpram nas nossas vidas, nós precisamos de continuar a crescer e a nos fortalecer. Crescer na fé, na maturidade, na visão das coisas, na humildade. Tornar-me-nos mais fortes, mais resistentes, mas também mais dependentes de Deus. Sabendo que tudo acontece no tempo certo, o até ao dia é, no fundo, quando Deus quiser. Enquanto passamos pelo deserto, o nosso caráter está muitas vezes a ser moldado. E estamos a ser esvaziados de nós mesmos. A lembrarmos que somente Ele, Deus, pode trazer o dia tão esperado até nós. A lembrarmos que somente Deus tem o poder de fazer com que os seus planos se cumpram nas nossas vidas. Qual é o nosso papel, pode perguntar? Fazermos o que está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor e nunca em ti mesmo. Em tudo o que fizeres, põe Deus em primeiro lugar e Ele te dirigirá nos teus caminhos. Obrigado pela sua companhia. Este programa foi apresentado pela Igreja Novas de Alegria em Toronto. Já sabe, está convidado a visitar-nos todos os domingos pelas 10h30, juntamente com a sua família. Eu chamo-me Rui Nunes. Que Deus o abençoe. A esperança sim, a esperança sim, a esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igrejas Novas de Alegria. Igreja Novas de Alegria.